... ...25 anos na frente da casa, realmente gerando divisa. E aí, queria você ir de Santa Catarina e escolher esse município para morar há 30 anos atrás. Boa tarde. Boa tarde. Vir atrás de novos sonhos, né? É o potencial que essa cidade mostrou há 25 anos atrás, né? Vinha atrás do progresso. Você consertei que teve inúmeras dificuldades pela intervenção em várias pessoas da mesma época. Valeu a pena o plenoísmo? Valeu. Qual a importância dessa cidade para você hoje? Ah, eu acho que a minha vida toda, né? Porque a parte melhor da minha vida foi conquistada aqui e vivida aqui, né? Então... Ela é tudo, então, né? Ela é tudo, né? E hoje, a Casa Rural, como surgiu essa empresa aqui dentro do município? É, devido ao início, o pessoal fazia muito desmatamento, né? E não havia uma revenda. A gente foi atrás de uma revenda, né? Pensando comercialmente o potencial que teria ao longo do tempo, né? Com tantas derrubadas, fomos atrás de uma concessionária e a gente conseguiu, né? E fez a gente ficar até agora com sucesso. Hoje a Casa Rural, ela trabalha em que? Além da... a representante da Estil? Ela tem a linha de veterinária, né? Insumos agrícolas, abrange o que o homem do campo precisa, né? Homem do campo? Furadeira, roçadeiras, adubos, sementes, vacinas, sal pra gado, né? Pega uma área completa pro homem do campo e pro homem da cidade também, porque na linha da Estil, que a gente vem de lavadoras, né? Que a dona de casa precisa. Então, abrange... Quase um todo? É, um todo. E qual o projeto da empresa era pra 2010, seguido em 2011? O projeto é cada vez ampliar mais, ficar bem dentro da realidade nova da nossa cidade, né? Com o progresso que vem vindo. E se atualizar nos produtos realmente que eu vendo, na madeira, na maneira que o consumidor precisa, né? Sempre atualizar, sempre estar atento, né? Aos novos pedidos da realidade atual, né? Do comércio e da cidade onde que eu vivo, que é Vila Rica. Tá atendendo a expectativa empresarial? Tá. Qual a mensagem positiva para os jovens desse município, pela experiência de vida? Aos jovens que acreditem sempre em cada potencial seu, mesmo que Vila Rica, às vezes, não dê oportunidade para ele como ele precisa, né? Mas que continue, né? Pensando e lutando, como eu fiz há 25 anos atrás, que Vila Rica ainda vai ter o seu potencial, né? Como ele deseja que fosse, que não precise sair daqui para viver dentro de um projeto, por exemplo, de uma grande indústria, né? Alguma coisa assim que Vila Rica ainda não tem. Então, que o jovem continue, né? Lutando e estudando, né? Na medida do possível aqui e acreditando que Vila Rica ainda vai ter um grande potencial para acolher ele aqui. Não é fácil manter uma empresa dessa. Só se estabelece no mercado quem tem condição realmente. Qual que é o segredo do sucesso? O segredo é sempre você estar percebendo as mudanças, né? Sempre estar conforme o que a cidade pede. Antigamente eu vendia muitas máquinas para derrubar. Hoje a estil, que nem a casa rural, está numa nova realidade. Ela não é tantas máquinas e sim roçadeiras. Por quê? Ela está vendo que tem que preservar, né? Mais do que derrubar. E a casa rural, na medida do possível e pelos anos, sempre foi vendo essa realidade. Conforme o mercado perde, você fica dentro do que ela pede. Acompanhando, né? O crescimento. Porque é o crescimento dentro da realidade, conforme a cidade está. Tá certo. Que reivindicação você fazeria junto com a Vila Rica e o estende desse município que viesse desenvolver todo o estado? Para Vila Rica, eu diria que trouxesse mais indústrias para cá, né? Alguma fábrica, alguma coisa para acolher esses jovens nossos que estudam. Vão para fora e não ficam aqui. Porque eles acabam indo para fora e não voltam. E para acolher o estudo da pecuária, do jeito que está, não dá. Então, Vila Rica tem um potencial muito bom quanto a pecuária, né? Mas não tem indústria. Isso não acomoda todos os jovens que saem daqui. Então, eu gostaria que colocasse algumas empresas para colher, né? Para somar com vocês. Para somar, né? Porque hoje eu vejo só pessoal que se forma em farmácia e volta. Porque vem aqui e monta uma pequena farmácia e só. E o restante? Que se forma, que gostaria de ir trabalhar em uma grande empresa, um contador, alguma coisa assim. Não tem mercado aqui, né? Não tem condições de... Ficar. É, ficar. Porque mesmo que essa BR ajuda muito, desenvolve, facilita para nós. Mas quem está já com alguma coisa fixada aqui, mas uma pessoa que queira começar, já vai ficando difícil, né? Então você tem que pôr em busca alguma coisa para acomodar o jovem que estuda e não tem colocação para todo mundo. Em nome da sua empresa, Casa Rural, um agradecimento a seus clientes, seus amigos, pessoas que têm contribuído com o sucesso de vocês. É, eu agradeço em geral porque Casa Rural há 25 anos, ela se mantém porque temos uma clientela boa, fiel, né? A gente fazendo uma troca, servindo bem. É por isso que ela está há 25 anos, né? Uma empresa que já lutou por tempos difíceis, né? Mudou de mentalidade conforme o mercado exigiu. Isso não é fácil, né? Você ter 25 anos, porque hoje você vê, empresas com dois anos normalmente não aguentam, né? Então eu acho que nós conseguimos assim, na empresa, superar todas essas dificuldades. Então eu posso só agradecer a clientela que se manteve também fiel à Casa Rural, sempre acreditando e sempre participando do comércio, né? Comprando o produto que a casa oferece. Essa foi a Lili, proprietária da Casa Rural, saído do Lili, uma gente que faz. Muito melhor a Lili. Tchau, tchau. Tchau, tchau.